A CIDADE NO BRASIL 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 Um dia você vai ter que conquistar os teus sonhos Mas papai jamais vai se esquecer Do cheiro doce do meu bebê Você me fez ser pai, que lindo Você me fez ser pai Que sonho, amo te abraçar Doce ao seu olhar Um milagre em minhas mãos Você me fez ser pai Não dá nem pra explicar ser um pai Bem maior não há E ao te ver crescer E um homem ser Mas pra sempre será Meu bebê Nunca pensei que o amor fosse mudar assim Tudo foi com você que eu pude ver Deus não quer ninguém sozinho Nunca pensei que o amor fosse mudar assim Tudo Sem razão pra solidão Quero dar e receber carinho Nunca pensei que o amor fosse mudar assim Tudo Porque viver é aprender A sentir o Deus que uniu nossos caminhos Nunca pensei que o amor fosse mudar assim Tudo Eu sou Eu sou Que uma ilusão Um amor que seja pra valer Eu e você Agradeço o meu louvor A ti, Senhor A graça que me concedeu Sempre vou te exaltar Nunca pensei em favor Vou se mudar assim Tudo foi com você Que eu pude ver Deus não quer ninguém sozinho Nunca pensei em favor Vou se mudar assim Tudo Sem razão Pra solidão Quero dar e receber carinho Nunca pensei em favor Vou se mudar assim Então O que viver É aprender A servir o meu Escondiu nossos caminhos Eu sou Eu sou Legenda Adriana Zanotto